Rapaziada, recentemente a SEGA anunciou os novos jogos de Mega Drive que ganharam uma versão futurística Finalmente um novo Street of Rage, um novo Golden Axe e um novo Shinobi Sem falar que tem umas outras coisinhas diferenciadas no rolê, eu vou mostrar pra vocês Mano, eu tô gravando esse vídeo aqui, é 1h06 da manhã e tem vários borrachas aí acompanhando junto com a gente aqui ó Então vamos lá, foi apresentado no T-Game Wars, então sem mais delongas né A gente aperta aqui ó, olha o trailer da SEGA Que demais mano, olha que louco, eu ouvi o barulhinho do Sonic e eu falei mano, admira o comentário mano Olha que lindo mano Você salvou o jogo? Sério? Tá dentro de mim? Claro que eu fiz Confia Mano, a SEGA voltando SEGA Mega Drive mano, o Shinobi ele não é filho Que lindo velho Que lindo mano Shinobi Coelho Ai mano, o que lindo velho Que lindo velho Ah meu Deus Ai meu Deus A o INDIGO Eu me descobri mesmo mano Caralhas mano É mole, devoção Seguiu Rô, 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 papai Boa noite, Ricardo e Juan Você viu isso, cadeira? Ele tá emocionado Tá emocionado Rô, rô, papai Galera, ó, vamos reagir frame a frame Pra gente ver exatamente o nível de detalhe Porque foi muito rápido Mas, ó, deixa seu like, se inscreve no canal Porque jogos de Mega Drive Estão ganhando a sua versão moderna Atualizada E eu tô feliz, virado na festa, cadeira Você viu, cadeira? Eu tô vendo Hoje tem, cadeira? Hoje tem Tem lançamento da série Ó, ó, ó Demais, hein? Tá em desenvolvimento Bom, vou colocar aqui pra vocês Só pra gente reagir O frame a frame do rolema Primeiro aqui, ó Tá um casal jogando o Mega Drive Jogando aqui o Playstation, né? Poderia ser um controlezinho de Mega Pra roubar a cena, né, mano? Não é, mas tá tranquilo Só vamos Quando eu vi o barulhinho do Sonic A minha reação em live ao vivo Foi a melhor, mano Eu vibrei, pai Eu vibrei Porque, tipo assim Admino o comentário Quem assistiu minha última live Vai ver que... A live até caiu, mano Vai ver que o negócio foi louco, mano Ó, tem um easter egg ali A máquina de fliperama ali atrás Ela tá com o logo do Shinobi E quando eu vi a primeira vez, mano Eu falei, mano Tá voltando Opa, você viu o logo do Dreamcast ali? Do negócio ali, ó Golden Axe Street of Rage Crazy Taxe Bonitinho A cidade de Street of Rage Apagando, né Referência às luzes da cidade Ele disse Admino o comentário Então a gente vê ali, mano Que lindo, mãe Ó A luz acende Na verdade o fliperama acende, né Olha lá Shinobi escrito na máquina Puta, que bagulho louco, mano Nossa Eu tô realizado com isso, velho Aí agora A gente vai no frame a frame É só É só eu pausar com o espaço O set rádio, né Que é o jogo que fez sucesso no Dreamcast E é uma versão moderna E, cara A nível respeitosamente, né Agora, tipo Fizeram uma coisa legal Era o que os fãs Estavam esperando De verdade, né E você que é novo no canal Deixa seu like Porque você esqueceu De deixar o like, pai Confia Se inscreva Porque isso dá trabalho Vamos lá E aí, ó A gente vem mais uma vez aqui Ó O nível de detalhe Tá ótimo, mano Tá ótimo Tá entregando ali Um negócio Maravilhoso Acredito que não vai sair Pra Nintendo Switch, tá Pode ser até que saia Mas eu acho que não, ó Aqui, ó O Street of Rage Tá muito rápido Ele tá com uma textura Totalmente 3D Diferente do Do Street of Rage 4, né Então a gente pega ali Um conteúdo diferente, né Com uma movimentação 3D Ó Ali ele joga o boneco no chão Parece que os bonecos Tá sendo feito de massinha Não tá um negócio assim Da hora Tá um negócio assim Meio tenebroso Mas assim O negócio é tão rápido Que a gente não consegue Tá vendo O negócio é tão rápido Que a gente não consegue Ter uma dedução Se é bom ou não Mas, né É a nova era Então os caras Tão investindo Tipo o Mega Drive Do futuro aqui, mano Esse é o Brasil Que eu quero Ó Shinobi, pai Aqui, mano Aqui já, mano Nessas alturas da live Mano, eu já tava gritando Igual uma vagabunda, mano Meu Deus do céu Ela não é a cadeira É Que demais Que demais, né, cadeira Ó Olha isso aqui Os caras reproduziram A cena do cavalo Né De Super Shinobi 2 Ou Shinobi 3 Na versão ocidental Assim como vocês preferirem Os caras reproduziram A cena que eu acho A tela mais Uma das telas mais incríveis Uma das músicas mais bonitas De Super Shinobi 2 Ou Shinobi 3 Né E no lugar dos caras Colocar um ninja Voando na pipa Os caras colocam Um Super demônio ali Um quimera Não sei Uma criatura A nível colossal Então tipo Mano, só aí Já me ganhou A roupa do Shinobi ali Mano, é o Brasil Que eu quero É o que a galera Tava precisando Os fãs das antigas Clamam Por esses jogos Em videogames modernos Olha O Playstation 5 Se não sair pra Switch Esse jogo É um jogo Que eu quero jogar No Playstation 5 Né E 2025 Eu compro Meu PS5 É Eu imaginei Que seria 2024 Não Eu tô esperando Lançar o GTA 6 Né cadeira Ó A gente vai aqui Aqui mostra a gameplay Dele pulando De um lado pro outro Então tá tipo No padrão Mega Drive Repara a forma Que ele sobe Aqui ó Viu Ele sobe muito rápido E aqui Um especialzinho Diferente Mano Aqui a cena É muito rápida É o Golden X-Man Olha a montaria Do negócio A câmera do negócio Parece que tá Outro nível Ele Ele correndo assim Lembra sabe o que Gears of War Nessa imagem Nossa Tá medieval Tá musculoso O Gílius É Gílius Gílius Ou Gílius Né É o nome do personagem Você sabe cadeira Gílius Não é É Me confia né Aí você vê ele batendo Ali ó Vou voltar novamente Olha ele rolando Aqui no chão Olha que louco Especialzinho Montaria Mano Olha o Crazy Taxi Agora eu jogo Pro carro da polícia Também mano Mano Que lindo Nossa seleção De jogos Aqui tá perfeita Esse é o Brasil Que eu quero E vamos ver né mano Vamos ver Tá em desenvolvimento Olha o nível De qualidade Desse Golden Axe Mano Esse Golden Axe Tá roubando a cena Mano O que o A miséria do Golden Axe 3 Não fez Esse jogo Tá fazendo agora Galera Galera Você está ansioso Para esse próximo lançamento Qual é o jogo Que mais te empolgou Né E outra Se você assistiu Esse vídeo Até o final E ficou emocionado Junto que nem eu Digita a palavra Sega Sega no comentário Que assim eu vou deixar Um like Um coraçãozinho Vou saber que você é Um borracha Inscrito e emocionado Que acompanha os vídeos Até o final E outra Se você acha que Esse trabalho meu É relevante Considere se tornar um membro Ou então ajude Agora mesmo com o Pix O colecionador Claro É só se você quiser E o frete é grátis É nóis rapaziada Tamo junto Deus abençoe E aí